A anterior foi menos dois, sem quatro meia. Eu cheguei a um erro de diferença de você. Nossa, fez menos um, 551. Não, menos um, não foi? Ah, então foi um erro. Sei lá. Tchau. 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 Eu fiz Overstroke, mano. Tchau. Tchau. Que merda. Nossa. Cheguei. Ó, 551, hein? Batei. Tchau. 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 Até mais. É... Foi muito zoado. Acho que eu encostei no azul bem. Agora sim está dourado na mão. Pode ficar dourado no Kickplay. O que eu posso fazer? Nossa!